Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver, clica, se eu gostei, se inscreva, tá? Gostei é o like, seja inscrito no canal, assista o vídeo até o final, não pode usar o avanço, por favor. Gente, você está me ajudando, está se auto ajudando também. Vamos lá, então, vamos começar. É, eu estou assim, com as estatísticas, no meu próprio trabalho, entendeu? Mas como assim, Carmélia, assim? Assim. Eu soltei dois trabalhos no domingo. Presta bem atenção, você vai estar vendo esse vídeo aqui terça-feira. Espero que o YouTube coloque na terça-feira essa estreia. E o que foi resolvido? Um, eu falei sobre o Media Kit, né? Que eu estava, como ganhar mais dinheiro e tal. A minha expectativa, olha pra vocês verem como é que às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer isso aqui. Nem todos têm a mesma linha de raciocínio que eu, que você e muitos outros. Entendeu? Às vezes você está com um problema que está te afetando ali no seu canal. O problema é que eu falo um diagnóstico no seu canal. E problema pessoal é pessoal. A gente traz até... Não é pra plateia, pro público, não. Então, você fica assim. Eu fiquei assim. Vou dar uma olhada pra me confirmar agora se é isso realmente que eu estou vendo aqui no meu canal. Fui no Analistica, né? Fui fazer lá o estúdio do AdSense, que igual todos sabem, eu tinha falado antes, que eu tinha que ver um negócio lá e fui. Muitas vezes a pessoa está lá e pensa assim, ah, fulano não veio no meu canal. Não fui por isso. Tá? Porque se eu não fosse lá fazer essa parte aí detalhadamente, como eles pedem também, eu não consigo nada aqui dentro. Então, tudo tem que ser feito ali. Se você trabalha com anúncios, você tem que ir lá no seu ID, lá no seu AdSense. Você tem que olhar, você tem que pesquisar. É demorado. É demorado, mas é prazeroso e recompensa. Tudo bem? Mas o tema hoje é, joguei algo no que eu vi e acertei no que eu não vi. Aí, como eu estava te falando, essas duas... Eu fiz um vídeo e uma estreia longa, uma estreia de 40 minutos. Eu fui surpreendida. O vídeo foi 21 minutos. Deu menos pessoas. Menos likes. Meu canal não é um canal grande, aí. Não vai achar você que você vai chegar lá, você vai achar 300, 30, 50 mil, não. É orgânico, é pequeno e é aquilo ali que eu tenho, mas são reais, é aqueles ali. Entendeu? Tá lá. Aí, fui ver a outra. Deixar por aqui, porque o lixeiro vai passar, se precisar eu fecho. Fui ver a que foi feita no domingo à tarde, pra minha surpresa. Pode ser que, como eu faço vídeos atemporais, pode ser que a outra vai com o tempo, passar do tempo. Mas nós temos um prazo aqui de 24 horas. Vocês sabem disso, né? Pra deixar comentários e deixar likes. É 24 horas. Depois, você pode deixar o comentário, deixar like. Inclusive, a última pessoa que passou lá agora. Eu fiquei super, que eu estava aqui. Você tá não no ao vivo, mas estudando aqui, vendo. Você tá em tempo real, não deixou like. E é uma pessoa que eu deixo direto like no canal dela. Então, ela passou, tava lá contada, se ela continha e tá lá até agora. Só se vai subir depois. Não sei se vai passar outro e deixar. Talvez esqueceu. Entendeu? Aí, eu falei bem assim, mas como é que pode? Essa estreia que eu soltei à tarde, de 40 minutos e alguns segundos, 40 e poucos minutos. Me dá mais visualizações, me dá mais likes, de que o vídeo de 20 minutos. Que passou um minuto, eu ainda falei, passou um minutinho. Enquanto eu me despedia. Pra vocês terem noção. O assunto que eu quero abordar, por que que eu acertei naquilo que eu não esperava, aquele diagnóstico ali, das pessoas que foram lá procurar. Todas deixaram comentário ou entraram em contato comigo, mas falaram sobre o assunto. Foi que eu falei central de ajuda. Foi nessa estreia central de ajuda. Foi o mais visualizado. Isso aí. Hoje é dia da padroeira aqui do estado. Daqui não, de Vila Velha. Nossa Senhora da Penha. O povo tá indo a pé pra lá. Mas eles fazem essa devoção deles todo ano. Então, gente. Deixa eu fechar um pouquinho aqui, até eles passarem aí na rua aí, tá? Mas eu não vou esquecer, não vou sair do roteiro, não. É sobre o vídeo central lá, que eu tava falando de ajuda. É o que as pessoas estão procurando. É o diagnóstico. Estão procurando, estão deixando mais comentário no vídeo central de ajuda. Então, tá todo mundo. O vídeo tá deixando os comentários, central de ajuda. Tá todo mundo buscando ele. É o vídeo que... Eu achava que eles iam procurar o vídeo menor. E não a estreia. Que o primeiro ia ter mais visualizações e mais likes. Porque eu estava falando como ganhar dinheiro no YouTube. É lógico que eles têm interesse também. Mas o que levou ao público do meu canal a procurarem assistir? Um cara assistiu lá e correram pro outro. Porque estão com seus canais com algumas restrições de algum problema. E essas pessoas não sabiam ou não sabem como resolver. Então, eu gostaria de, já nessa estreia que eu tô deixando aqui, carinhosamente, tá? Falar pra cada um, pra cada um mesmo de vocês que estão aí, que estão vendo, que estão ouvindo. Faça o mesmo, que eu tenho certeza que muitos procurou a central de ajuda. Muito procurou a comunidade do YouTube. Muitos procuraram suporte, que lá eles vão encaminhando. É aquilo que eu falei, né? É um corpo. E cheio de membros. E lá eles vão dividindo. Você vai pra monetização, você vai pra direitos autorais, você vai pra não sei aonde, você vai pra não sei aonde. E vai chegando a um lugar concreto onde se resolve tudo dos canais. Porém, a pessoa aguarda 24 horas. Após esse processo todo, ela aguarda 24 horas, ela recebe um e-mail que está tudo ok no seu canal. E depois ela recebe o outro, como ela já pode começar as suas parcerias. Assim que a pessoa recebe o outro, que começa as suas parcerias, O outro vai dando uma olhada em monetização, monetização é isso que eles estão procurando. Isso é muito importante, eu fico muito feliz, tá? Agradeço a cada um que passou no canal, que assistiu o vídeo até o final, que deixou o comentário. Que não deu tempo de assistir todo, mas que assistiu até a metade, mas que pegou ali o que foi importante. Que estava precisando para o seu próprio canal. Igual muitas pessoas já falaram comigo, olha, eu não sabia. Que eu vou num lugar, manda pra outro, vou num lugar, manda pra outro. Fui lá, já resolvi, me deram 24 horas. E já chegou, alguns já estavam dizendo que já estavam chegando em e-mails. Em e-mails. Então isso é muito importante. Você está me entendendo? Porque é um diagnóstico, que é um canal, gente, é um canal, mas é aquilo que eu falei, ele tem. As coisas que muitas vezes a gente comete aqui, eu já cometi infrações, sem saber que estava cometendo as infrações do canal. E não podemos, não devemos. Mas onde a gente vê isso? É ali. É conversando com eles lá e procurando, dando sempre uma olhada em analítica, dando sempre uma olhada em YouTube Studio, dando sempre aquela... É, que o analítico é no YouTube Studio. Dando aquela olhada lá em direitos autorais, dando aquela olhada em tudo. E pedindo, por favor, me ajude. Ao suporte, visitando ao fórum. Isso aí. E a central de ajuda. Porque lá é a mesma comunidade do YouTube. Assim, eu espero que eu esteja certa falando aqui, porque lá eles encaminham. Olha, isso aqui você vai para a comunidade. Não pensa você assim. Ah, Carmélia sabe muita coisa. Não, eu busco ajuda. Os meus vídeos são de autoajuda e buscando ajuda. Eu vivo pedindo ajuda aqui. Buscando ajuda todos os dias e aprendendo todos os dias. E vou te dizer mais. Sabe qual é a minha maior alegria? Sério. Vocês não vão acreditar. É que por trás de mim aqui, é eu e Deus, é ele só. E aí do outro lado. É o pessoal daí de dentro que me ajuda. Quer dizer, para uma mulher da minha idade. Fazer... Eu tirei do OBS, que eu me embananava toda lá no OBS. O OBS também é bom, porque você mostra outra parte lá. Mas tinha hora que eu estava lá em cima. Eu vinha cá para frente, esse cara lá. Eu falei, isso já não dá mais para mim, não. Vou lá para o estúdio Criante mesmo e pronto. Estou aqui. Estúdio Criador. Aí, eu falei bem assim. Poxa, eu estava precisando, incomodando as pessoas. Falando, você pode ir lá em casa, eu estou precisando de fazer isso, me ajuda. Eu preciso de resolver isso no computador. Eu tenho tudo na minha mão. Eu tenho um smartphone. Eu tenho um computador. Todos os dois, a mesma função. O que eu recebo aqui, eu recebo e-mail pelo celular. É aquilo que eu já falei, ó. O sofá, eu até puxei ele mais para cá, que agora eu deito lá e fico ali só lendo e estudando. Eu ligo aí que quando as vistas cansam, que aí eu tiro óculos, certo? E venho para cá. Porque as vistas cansam. Eu uso óculos para ler. Entendeu? Mas se a gente puder fazer as coisas sem óculos, também melhor, não é? Então. Mas aí, se aparecer alguma coisa aí para mim ler, lógico, é evidente que eu vou ter que pegar meu óculos. Para ler e cura. Então, voltando. Eu falei bem assim, gente. É muitos canais que estão aqui dentro da YouTube com seus atrasos, com seus spams dentro do canal. Aí depois eu filiei ali, chegou um e-mail para mim falando sobre o spam, sobre não sei o quê, mais um não sei o quê nos canais. Que são coisas que todos vocês têm que ver. Comentários, tá? Use sempre palavras-chave. Isso aí. Estava chegando um comentário para mim, que eu respondi o comentário e não ia. Depois que eu botei a palavra-chave. Olha esse comentário, eu estou respondendo, não está indo. Botei a palavra-chave e foi. Aí apareceu o comentário de três, quatro anos atrás. Aí eu falei bem assim, está vendo aí? Tudo ali com a mesma palavra-chave também que eu já tinha três, quatro anos atrás. Conversando ali com aquelas pessoas ali, passando informações ou falando sobre um vídeo. Porque aqui é variado, tá? O meu nicho, todo mundo sabe aqui no YouTube. O meu nicho é bate-papo. Chate Carmélia Nunes. Eu sou Carmélia Nunes. Ele chama de chat porque é bate-papo. Então a gente traz assim à tona essa alegria de saber que a gente está evoluindo. Que a gente está aprendendo aqui com o YouTube. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar bem assim que as pessoas estão ficando, estão perdendo muito tempo com o Google, com não sei o quê. As pessoas estão aprendendo muito. Sim, tem. É lógico. Não estou falando do YouTube, que as redes sociais, as internets, se a gente for procurar, você vai achar o que é bom e o que é ruim. Mas a gente procura aqui o que é bom. Que é o nosso caso aqui. Arrumar os canais. Os membros, os amigos. Não ficar repostando conteúdos. Você postou. Eu postei aquele vídeo. Foi. Você está entendendo? Se alguém quiser repostar aí, vai ser aí o YouTube que vai ficar rodando, postando ele aí. Eu não posso repetir ele como estreia. Não. Para mim ganhar mais visualizações. Porque tem pessoas que não sabem desse lado aí, aí pegam e fazem isso. Ou vai lá e pega o conteúdo e só simplesmente troca o título e posta. O YouTube já sabe tudinho. Porque é tudo pelas palavras-chave, tudo falado aqui, a inteligência artificial é tudo gravado. Então, não devemos. Ele sabe a hora que um criador está gravando. A hora que eu estou gravando aqui e a hora que outro criador está gravando. Se está acontecendo, eu não estou vendo. Aqui não tem janela aberta. Certo? Não. Não sei. Vai para a estreia. Entendeu? Aí o que vai acontecer? As pessoas vão, vai deixando o like, vai comentando, porque é assim que tem que ser as coisas, gente. É assim que trabalhamos. Tá? Eu estou gravando na segunda para postar para terça. Terça-feira. Porque se for possível, eu faço uma live hoje. Tem live de membros também. Você vai procurar no gravado. Foi na segunda. Então, gente, o que está sendo falado, o que está sendo buscado aqui é solução para o problema ser sanado no seu canal. Para você ter sua câmera aberta novamente. Para você tirar aquelas restrições que estão no seu canal. Você enviar a sua foto para o Google. Entendeu? Nós temos isso aqui. Tem que enviar a foto, ele reconhecer você facialmente. Depois, você pode botar um avatar, botar alguma coisa assim no seu canal. Mas o Google, ele precisa conhecer, saber quem é você. Não tem esse negócio. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Você é você. Você vai lá. O Google vai ver quem é você e pronto. Você está entendendo? Isso não é só aqui. Todos nós já estamos... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai vir uma revolução. A revolução que eu quero falar, gente, não é mal não. Não é coisa mal não. A revolução, as pessoas entendem já outro tipo de coisa. É de inteligências artificiais aí que eu fico analisando assim. É evolução a palavra. Desculpa aí. Não é revolução não. Uma evolução aí de tendências, de coisas novas, de criação, que nós temos que estar antenado. Nós temos que estar acompanhando. É igual essa palavra que eu falei errada aí agora. Peço perdão aí, o Google. Falei uma palavra errada. É uma evolução. Não, nós estamos crescendo, aprendendo com a inteligência artificial, aprendendo aqui no YouTube, aprendendo com outros criadores que também aprenderam, que fizeram muitas vezes aí o que eu não fiz. Fizeram lá seus cursos, fizeram informática, aprenderam a montar, a desmontar um computador, sabe criar, como fazer até a peça dele. E nós, às vezes, temos dificuldade para ligar. Não é isso? Às vezes, nós temos que chamar um técnico. É. E realmente. Aí eu te digo, quando eu botei o título lá no outro, de central de ajuda, por que ele deu mais gente? Porque as pessoas estão precisando disso. É de ajuda ao Criador. Eu gostaria que todos vocês entendessem isso. Porque eu falei, procure o lugar certo. Vá na central de ajuda ao Criador. Não é em canais. Porque canal não vai resolver, não vai passar seu URL lá dentro da Google, do YouTube. Eles não vão ver tudo isso direitinho. O seu canal nunca vai ser como um canal limpo, liberado lá pela YouTube. Por que eu falo isso? Porque funcionários, funcionários de dentro do YouTube avisam o dia e o horário de atendimento. Tem no seu, tem no meu, tem em todos aí. O dia e o horário. Vamos ser atendidos, que pode ser atendido. Não adianta, às vezes, você procurar um domingo que você não vai achar. Num feriado que você não vai achar. Nós temos datas comemorativas. Mas eles trabalham, o suporte trabalha. Eles trabalham incansavelmente aí dentro. Porém, é aquilo que eu te falei. Gente, a Google é dos Estados Unidos. Ela tem sede no Brasil. Certo? E cada país segue o seu padrão. Não só no Brasil. Cada um segue o seu padrão de local ali. Mas ela não para. Estados Unidos manda para o Brasil. O Brasil vem, envia para a gente, manda para outros aí. Eu recebo e-mail de vários aí. Quando eu fui, eu já fui chegando e já indo procurando a comunidade do YouTube. E ativando como criador de conteúdo. E me escrevendo e ativando o sininho. E nem olhei aquele negócio lá que era para botar em português. Depois que eu voltei lá e botei em português. Agora eu traduzo tudo para o português. Uso o tradutor para tudo. Então, gente. É aí que eu recebo as comunicações. É aí que eu recebo as notícias. É aí que eu recebo os e-mails. Mas porque eu fui na central de ajuda. Eu fui na comunidade do YouTube. Eu procurei o suporte. Eu procuro. Entendeu? Procurei e procuro. Estou sempre procurando. Estou sempre entrando em contato com eles. Às vezes eu faço um negócio que não dá certo. Nem tudo que eu faço dá certo. Ah, não deu certo. Não tem problema. É o que eles falam lá para mim. Não tem problema. Eu vou lá, vejo ali. Não tem problema. Vamos avaliar seu caso. Chegou de e-mail, está tudo ok. Então, devemos trabalhar dessa forma, tá? Que você, não vou alongar muito essa estreia, mas que você faça um bom aproveito desse conteúdo, tá? Que eu não sabia realmente que a questão aqui dentro era mais os canais. Tá todo mundo, todo mundo quer ganhar dinheiro, sim. Muitos reclamam. Ah, meu pagamento tá atrasado. Tá dois, três meses, cinco meses, seis meses sem receber. Tudo com restrições. Restrições que estão sendo resolvidas agora. Se tem conta no AdSense, vai lá. E se deixar também de ver se precisa ou não declarar imposto de renda, que eu creio que todos precisam, tem que entrar na sua conta Google também pelo AdSense, aqui, e fazer isso. Porque tem até dia 31 de maio. Não se esqueça desse detalhe, certo? Eu tava olhando ontem. É, porque o outro eu já declarei. Mas pra mim enviar, esperando um documento daqui pra mim ver. Resolvi hoje. Certo? Resolvi ontem. Não é hoje. Resolvi ontem. Então, quer dizer, porque hoje é isso que tá indo no ar. Então, eu espero que vocês todos tenham essa paciência, assim, essa sabedoria de saber esperar. Olha, eu vou entrar em contato com o Google. Eu já sei. Pera lá, pera lá. É igual eu ir visitar um canal. Eu vou visitar o canal da Carmélia? Ela não vai voltar no meu canal hoje. Não. Por quê? Porque ela cumpre as ordens do YouTube. Ela espera 24 horas pra ela voltar no meu canal. Ela não vai voltar hoje. Então, não tem esse negócio. Eu vou lá, eu vou tirar a minha inscrição. Eu vou tirar isso, eu vou tirar... Ou você é, ou você não é. Entendeu? Ou você lê, ou você não lê. Ah, tem gente... Ah, mas é que eu faço a minha hora. Aqui é conta oficial. A minha conta é mais que oficial também, né? É muito oficial mesmo. Todas elas. Eu só não escrevo oficial no final. Porque muitas pessoas botam canal tal e ainda botam oficial. Eu não preciso de falar, botar oficial no final. Porque os documentos daqui provam que é uma conta oficial. Cadastrada aqui dentro. Eu sou inscrita no YouTube. Porque muitos botam lá, conta oficial, mas não se inscreveu no YouTube. E daí, vem esse diagnóstico. Vem esse problema no canal. Começa a agarrar agora com essas mudanças. Nós já sabemos desde 2023. Foi setembro de 2023. Dia 3 de setembro de 2023. Chegou o meu e-mail. Que passaríamos por mudança. Entendeu? Então, eu acredito que igual chegou pra mim, chegou pra você, chegou pra José, chegou pra João, chegou pra Maria, pra Tereza, pra Carmélia, pra todos. Então, vamos fazer que o nosso canal venha ser melhor a cada dia, indo lá e buscar. Descobre aí. Aonde está o problema do meu canal. Aonde eu tenho que mexer aqui no meu canal. Qual é a parte aqui que eu tenho que limpar, que eu tenho que tirar, que tá trazendo esses spams, que está deixando o meu canal ficar pra trás. Me ajuda aí. Faça uma revisão. Um carro você não tem que fazer uma revisão? Uma casa você não tem que fazer uma inspeção? Uma faxina? Imagina um corpo. Você tá sempre fazendo uma check-up? E o canal também. Faz uma check-up aí no meu canal. Daquela... Me fala o diagnóstico. Qual é o problema dele? Tá bom? Tamo juntos. 30 minutinhos. Aí, agora sim, é hora da estreia. Que a estreia, gente, é 32 minutinhos a 40 minutos. Você pode até de uma hora se você quiser, tá? Mas é que pelo celular é de 31 a 32 minutos, tá bom? Eu tô pelo PC. Mas pelo celular ela tem horário contado. É 32 minutos. Tá bom? Enquanto eu tô falando aqui é pra chegar aos minutos. E não esquece de deixar o like, de comentar e de procurar a central de ajuda. Você vai lá naquele analístico do seu canal. Começou a esquentar. Analístico do seu canal. Você vai achar, entendeu? Aonde está no S de monetização, que vai procurando. Ou você dá um Google e pergunta. É muito fácil, muito fácil mesmo. Se eu estivesse ainda no OBS aqui, ficaria mais fácil pra mim mostrar. Mas você pode pedir um vídeo. Que o YouTube tem todos os vídeos com facilidade pra te explicar. Aonde você vai à central de ajuda, aonde você vai à comunidade, aonde você vai ao suporte. Pra isso, ele guarda vídeos por vídeos de explicações aqui. Que são usados pelos criadores de conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção, que ficou até agora, tá? Não esquece o like, que é importante. Tá vendo esse x, hein? Derruba o x aí, senta o dedo no like aí. Nós precisamos muito. Beijo grande. Paz. Paz. Paz.